Hoje estamos aqui na vinícola Ierdade, Torre de Palma, um estabelecimento, nós costumamos falar de full service no turismo. Desde 1338 a história se inicia aqui nessa região e até 2014, quando ela recebe esse conceito de hospedagem, de health service e spa. Então ela mistura o tradicional, o antigo, o cultural, com a cultura do vinho, para o que de melhor termos de experiência de hotelaria e hospedagem, que chamamos de hotel boutique, para que nossos empresários aqui presentes hoje se inspirem nessa experiência fantástica, com vinícolas, com produção ativa, anual, criação de cavalos, o único local que tem a raça ainda puro sangue sendo criada aqui. Então é uma região de muita história, desde o Império Romano, os romanos entraram aqui com toda a sua história, conseguiram trazer essa riqueza de detalhes e hoje a gente pode trazer o nosso grupo de empresários para cá, para receberem as mais variadas inspirações nesse equipamento turístico que tanto marca aqui o Alentejo, nessa etapa final da nossa missão, BTL Portugal 2023. Então, o meu nome é Luís Capitão. Qual é que é a minha ligação com a Rota Vicentina? Para além de fazer parte da direção, nos últimos anos optámos por fazer parte da Rota Vicentina como um circuito circular, o que significa que não estamos mesmo dentro da rota, mas uma pessoa que queira permanecer uma ou duas noites na região pode usufruir de projetos à volta do alojamento, como é uma adega, como um projeto de zinco, como um projeto de cerveja, de produto artesanal. Portanto, aqui tentámos fazer uma economia circular, de forma a promover o produto local, local, o produto da região e mostrar também uma parte mais autêntica, que acho que faz todo o sentido para quem nos visita a nível nacional e acho que o percurso vai por aí também.